Queremos atravessar uma área de instabilidade. Obrigada, Luiz. Vou confessar pra vocês que eu fico um pouco tenso nesse tipo de situação. É, eu estou estando em uma altitude baixa, as ruas ainda persistem. Estou aqui na expectativa se a gente vai conseguir pousar ou não. Oi, pessoal. Hoje eu estou indo pra Toledo, no Paraná, saindo aqui de Viracopos e eu vou mostrar o pouso nessa cidade e também o aeroporto. Então, bora lá comigo conhecer mais um destino do interior do Brasil. Passando em cima de Iratuba, cidade do interior de São Paulo, próximo à Avenida, os aeroportos vão lá pra trás. Interessante como o interior de São Paulo, de maneira geral, tem muitos condomínios. Olha aqui a quantidade de condomínios que tem próximos a Iratuba. Muita coisa, né, pessoal? Para sua segurança, permaneça sentado com o cinto afivelado e ajustado. Iremos atravessar uma área de instabilidade. Obrigada. Bom, só concluindo aqui sobre Capivari e o interior de São Paulo, essa região é muito conhecida pelo agronegócio, então vai ser muito comum a gente ver indústrias ligadas a agronegócio, apesar que essa daqui parece ser alguma coisa de óleo, gás, petróleo, afinaria, alguma coisa assim. Então, essa daqui é cidade de Capivari, interior de São Paulo, e a gente está prestes, então, uma turbulência, meu Deus. Eu contei, tem 17 passageiros nesse voo, ele está bem vazio. Talvez seja pela proximidade a Cascavel, que é uma cidade que tem mais ofertas de voos, mas, de qualquer forma, achei estranho, porque quase sempre quando eu pego voos regionais das ruas, eles vão bem cheios. Porque é a primeira vez que eu pego um voo de ATERR tão vazio. A gente está sobrevoando agora a região central do Paraná e o tempo abriu um pouquinho. Interessante, né? Essa daqui é praticamente o final de uma frente fria. Vamos ver quanto esse tempo fio vai perdurar. A gente está bem próximo a Toledo. A visibilidade está bem baixa. Então, estou aqui na expectativa se a gente vai conseguir pousar ou não. Interessante que a gente realmente já descemos com uma altitude considerável. A gente está cordeando a cidade agora e, mesmo assim, ainda tem bastante de velocidade. A gente já está bem próximo do pouso e, mesmo assim, as nuvens estão muito baixas. Mesmo a gente já tendo descido aí bastante, mesmo estando em uma altitude baixa, as nuvens ainda persistem. Com licença, daqui a pouco de um ano vai informar que, devido à redução para a visibilidade lá em Toledo, nós tivemos que efetuar um procedimento de arremetida e, provavelmente, vamos alternar agora a Fossa. É o aeródromo mais bem empado para com visibilidade em condições melhores. O nosso estimado de pouso para a Fossa é em torno de mais de 25 minutos para a contenção e a contenção e a contenção. Gente, eu ia falar exatamente isso. a gente não foi uma arremetida brusca, foi bem suave, eu só senti que, realmente, a gente estava sobrevoando o Toledo, ele passou em cima do aeroporto duas vezes e, aí, eu falei, cara, se ele não tem dor, não conseguiu, a gente deve alternar. O piloto acabou de informar que a gente vai para a Fossa do Iguaçu. Para mim é bom porque eu estou indo para a Fossa do Iguaçu, não sei o que vai ser para os passageiros. Não sei se vocês perceberam, a gente fez uma leve arremetida ali. Nem deu para perceber de tão suave que foi. Mas, realmente, eu vi que quando eu estava bem baixo, a visibilidade não tinha melhorado, então, eu imaginei que a gente fosse mesmo acabar alternando para o Otaro Morte na Fossa do Iguaçu. A gente está sobrevoando já a região da Polte da Amizade e, mesmo assim, ainda está bem do lado. Então, vamos ver se a gente não vai arremeter de novo. Sem perceber. Nesse voo, uma curiosidade interessante sobre ele é que ele sobrevoa um pouco o Paraguai. A gente entra um pouquinho no Paraguai e depois volta para o Brasil. A gente já voltou para o Brasil, estamos sobrevoando aqui a região central de Fossa do Iguaçu e, mesmo assim, ainda não dá para ver nada. Então, estou na expectativa de talvez outra arremetida. De qualquer forma, esse é o aeródromo mais bem equipado da região, como o piloto falou. Então, ou a gente pousa aqui ou vamos ter que desviar para Floripa, Curitiba, algum outro aeroporto mais distante. Vou confessar para vocês que eu fico um pouco tenso nesse tipo de situação. De nebrina forte, arremetida. Estou na expectativa aqui de ver... Opa! Estamos indo para o Iguaçu já. Então, provavelmente, vamos conseguir pousar. ver se eu consigo identificar alguma coisa aqui. A gente já passou pela região central de Fossa do Iguaçu. Ali é o Quime Iguaçu, cadê? A região do Marcos das três ponteiras. Bem ali, né? Tem o Boteiro Brasil e o Argentino e o Tataim. Aqui a gente está vendo a periferia de Fossa do Iguaçu e do outro lado a Cidade do Oeste e uma outra cidade do lado de Cidade do Oeste. Então, realmente o tempo está bem fechado. Está tudo bem baixo. Para o aeroporto os menores é difícil pedir. Ali é a segunda ponte que vai ligar Cidade do Oeste e Fossa do Iguaçu. O centro de Fossa do Iguaçu está mais para lá. A gente não consegue ver daqui devido à nervosidade. Para esse lado daqui nossa, que chique. Isso é um clube de golfe com várias mansões. Desse lado aqui a gente está vendo Brasil, Paraguai e Argentina. A tripção loteira está um pouco escondida ali por causa do rio. Mas preocupação vale, né? Mas basicamente é isso. A gente está já chegando bem próximo ao aeroporto internacional. de Fossa do Iguaçu. Sem a remetida dessa vez. O aeroporto de Fossa do Iguaçu fica bem próximo das cataratas e também bem próximo da fronteira da Quarta Argentina. Então essa acaba sendo uma região que tem muitos hotéis também, resorts que vocês puderam observar. Chegou a hora. Pronto, agora sim chegamos. o aeroporto internacional de Fossa do Iguaçu. Marcando aqui em Fossa do Iguaçu. Depois desse voo emocionante. pessoal, espero que vocês tenham gostado desse voo apesar das perifestas e fiquem ligados na página para mais bons e polagens. de Fossa . . . . Obrigado.